Se você pegar o roubo dos caminhões, eles cresceram 19%. Se você pegar o roubo aos nossos motoristas, daquele carrinho que vai entregar o Sedex na casa do cliente, ele cresceu de uma forma também considerável. Nós estamos chegando perto de milhar já. Na nossa carga está ali, é remédio para as pessoas. Quando essa carga é roubada, quando essa carga sofre alguma coisa, o maior dano vai para o cidadão. E é isso que a gente fica preocupado. Por isso que a gente tem buscado a ajuda das forças, das instituições, para a gente mitigar esses números.